Ó, vou mostrar as comprinhas pra vocês Assim tá um pouco escura, né? Ó, por vocês eu vou assinar aqui Vou chorar a certeza Não consigo nem olhar pra frente, mas enfim Ó, vamos lá, vou deixar pra vocês Ó, primeira coisa que eu comprei foi esse trio aqui de pincel Tá? Fiz a comprinha lá da Sephora Vocês falam como? Sephora ou Sephora? Eu falo Sephora Se pá, eu ainda falo Sephora Porque tem um PH e é lontone Aí você tem som de F É Sephora Enfim, eu comprei esse trio aqui de pincel, gente Ele é muito bom Ele aqui, ó Tem dois aqui e esse aqui Que é pra sobrancelha Eu já usei, ele é muito perfeito, ele é fininho, sabe? Ele desenha muito bem Enfim, eu comprei isso Comprei esta base aqui que eu já usei Hoje da Too Faced Ela é perfeita Enfim, mas essa base aqui, cara Ela rende muito, viu? Eu coloquei um pinguinho só E ela espalhou tudo Eu queria saber os valores pra falar pra vocês Sendo que eu não vou lembrar agora Mas se eu não me engano foi uns 210 Nossa, como eu tô querendo chorar Eu comprei esse aqui também Da Kylie Que vem o batom e o lápis de boca Tá? Isso aqui eu achei caro, viu? Eu achei caro com força Com força real Sendo que eu não vou lembrar Tava quase 300 Ou se tava 300, eu não sei Só o batom e o lápis Mas enfim, eu comprei mais pra testar Eu achei a coisa mais linda Ó Enfim É... Comprei, né? O perfume de cabelo Que eu falei pra vocês Ontem Quando eu lavar o cabelo Eu já vou passar ele mais ainda Esse aqui é pra cabelo, gente Eu fiquei em choque Eu amei Ele fica com o cheiro Do chuchu Pro cabelo Comprei esse... Primer aqui Que é... Eu comprei essa sombra aqui, ó Da Mari Saad Tá um dúo de sombras? Como assim? Eu só vi uma Enfim Esse negócio aqui, ó Comprei o dourado Sendo que... Ai, é verdade Tem dois Tem a parte de baixo E a parte de cima Olha isso aqui Sendo que eu vou usar isso aqui como iluminador Se liga só É bizarro Tá Vocês estão preparados? Olha isso aqui Eu vou usar isso aqui como iluminador Vocês acham o quê? Olha isso aqui É sombra Sendo que eu vou usar ele como iluminador Eu achei perfeito Tipo assim Enfim É isso, gente Essas foram as minhas compras Eu tô um pouco merda, né? Vocês perceberam Tô um pouco assim Raciocionando bem lento Mas tô tão mal Mas é isso Essas foram as comprinhas de ontem Nunca tem uma pessoa tão organizada pra comer Olha o que ela faz Ela faz um montinho Enquanto ela vai comendo Ela faz um montinho O que que você come assim? Olha o meu braço Todo louco Não, mas aí é loucura, né? É, então Ova com macarrão E o que é que tem? É a coisa mais boa Que você já vai experimentar Na face da terra Mas olha isso aí Tudo organizadinho